Procuro Alguém Procuro Alguém Procuro Alguém Reconstruindo o que Jesus derrubou Recosturando o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei pisando na graça Negociando com Deus No show da fé milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal Nesse evangeliquez universal Se apossando dos céus Estão distante do trono Caçadores de Deus Ao som de um chofar E mais um ídolo importado Dita as regras para nos escravizar É proibido pensar 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 Procuro alguém pra resolver meu problema É proibido pensar Pois não consigo me encaixar nesse esquema São sempre variações do mesmo tema É proibido pensar Meras repetições É proibido pensar Repetições Sons Repetições É proibido pensar Meras repetições É proibido pensar Sons É proibido